Fala galera, Pedro Ferreira chegando na área com mais um vídeo pra vocês, pré-jogo em até 9 minutos. Neste sábado o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abixedi. Vou trazer todas as informações pra você já se preparar pra esse jogo e quem sabe o Palmeiras já se torna líder nessa rodada. Bora pro vídeo! Pessoal, então pra gente começar o vídeo aqui fazendo esse pré-jogo de Palmeiras e Bragantino. Bragantino e Palmeiras, jogo fora de casa às quatro e meia da tarde. Jogo transmitido pela Globo e pelo Premiere Play ou pelo Premiere na TV. Jogão que pode deixar o Palmeiras aí em busca da liderança e fazendo com que os botafoguenses ou o Botafogo trema nas pernas. Trema muito porque o Palmeiras joga um pouco antes e pode já se tornar o líder e dependendo do resultado do Botafogo fica líder nesta rodada. Vamos aí então pra provável escalação do Palmeiras. Jogo às quatro e meia da tarde lá no campo do Bragantino. Vamos ver, o Bragantino não vem numa fase boa, mas não podemos menosprezar o adversário porque joga em casa. E é um adversário que já deu trabalho pra outros times, inclusive para o Palmeiras. Mas vamos aí pra provável escalação. O Palmeiras tem uma dúvida, né? No dia de hoje, na sexta-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo, o Estevão voltou a treinar com o elenco e fazer os preparativos. Então temos uma dúvida ali na lateral, mas eu já falo... Na lateral não, na ponta, né? Mas eu já falo disso aqui pra gente poder conversar sobre a provável escalação. O Palmeiras vai de Everton muito provavelmente, não vai mexer nessa posição. Caio Paulista que volta de suspensão e ainda tem algumas coisas na questão do caso que vocês sabem que aconteceu com a ex-mulher dele, né? Mãe da filha dele lá. Não temos desdobramentos nenhum por agora. Então, muito provavelmente, Caio Paulista volta pro time porque estava titular do time quando foi expulso no jogo passado. Caio Paulista, Murilo, Gustavo Gomes e Giai. Marcos Rocha não está com lesão detectada, mas está sendo poupado aí pra essa reta final aí. Muito provavelmente vai jogar só na próxima rodada por um revezamento que o Abel tem feito. Aníbal Moreno, Richard Rios, que também estava suspenso, volta pra esse jogo. E aí, acredito que essa alteração já vá desde o começo o Abel trazer ela. E aí vem a dúvida. O Veiga ou o Estevão? Eu acho que o Abel volta o Estevão pra ponta. Se não voltar, é um erro porque o Estevão vinha jogando bem. Ele se machuca e precisa voltar pro lugar. E o Veiga, apesar de ter jogado bem o último jogo, eu acho que ali não é a posição dele. Então, tem que voltar o Estevão. Maurício, incontestável. Hoje é o meia de ligação do Palmeiras e o meia atacante que chega na área, chega pra fazer os passes. Tem jogado muito, mas muito bem. Então, não tem por que tirar ele do time, a não ser que seja por um revezamento. Felipe Anderson se achou, né? Ele fez até um vídeo essa semana lá na TV Palmeiras falando da adaptação dele ao time do Palmeiras e ao campeonato. Então, bastante legal quem puder dar essa conferida lá no vídeo na TV Palmeiras. E na frente, o Flaquito, o Flaco Lopes, que é o artilheiro do Palmeiras. Inclusive, busca a artilharia aí do Brasileirão, já que o Pedro não vai jogar, né? Triste pelo Pedro não estar jogando porque se machucou com a seleção. O Flaco Lopes tem chance de chegar na artilharia do Brasileirão. E quem sabe o Palmeiras volta a ter o artilheiro do Brasileirão. Essa é a provável escalação pro jogo deste sábado, né? Às quatro e meia da tarde. Um time que tem grandes chances de vencer. Não com facilidade, mas vencer bem. Porque tem jogado bem, principalmente quando o Estevão entra em campo. Então, acredito que o Palmeiras vença. Aproveitando que você chegou até aqui, já vou deixar o meu placar. Eu acredito um 2x0. Não vai ser um jogo fácil, mas um 2x0. Porque o Palmeiras tem mostrado bastante volume de jogo. Principalmente quando o Estevão tá em campo. E o Maurício fazendo esse meio campo com o Estevão jogando na ponta. Um jogo complicado, mas que o Palmeiras, se colocar a bola no chão, tem tudo pra vencer o Bragantino. E aí, assumir a ponta do campeonato. E dependendo do resultado do Botafogo, ficamos na liderança. Acho que esse é o resumo da provável escalação. Vamos pro árbitro da partida. Braulho, o Braulhão, né? O famoso Braulhão. Essa fotinho que eu peguei aqui tá estranha esse sprayzinho aí, Braulhão. Cara, esse árbitro é um dos piores. Eu menos gosto dele. Além de ser ruim, ele é enrolado e gesticula demais. Falar de arbitragem aqui, todo vídeo cansa. Já falei disso pra vocês. Mas, Braulho Machado, vamos ver aí. Tomara que não passe nada pela arbitragem. Pra que não tenha John Textors da vida. Não tenha sistemas da vida. Que o Palmeiras consiga a vitória na bola, dentro de campo. Sem precisar da interferência. E que se perder também o jogo. Não seja por interferência da arbitragem. Ou por qualquer erro que seja. Que atrapalhe o jogo. Pra gente fechar o vídeo de hoje. Trazer uma notícia sobre Gabriel Dizas. O Gabriel Jesus. O Palmeiras fez contato pelo Gabriel Jesus. Mas, o técnico do Arsenal. O time que ele tá hoje. O considera um jogador importante. Apesar disso. O Gabriel não é titular do time. Não tem feito muitos gols. Então, é uma temporada que ele tá oscilando. Mas, segundo informações. O técnico do time gosta muito dele. Principalmente por ser um cara esforçado. E o Gabriel Jesus, a gente sabe que é isso. Muito provavelmente não vai dar negócio. Seria bastante legal trazer esse cara. Principalmente pro Mundial. Porque é um cara de renome internacional. Que se provou muitas vezes lá na Europa. Principalmente jogando pela seleção também. Mas, é um sonho que aparentemente é distante. Talvez só lá pra 2026 ou 2027. Fica aí o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like aí. Compartilha. Comenta aí. Enquanto você acha que o Palmeiras vence a partida. Ou é derrotado pelo Bragantino. Um abraço. E eu fui. Surge o alvo e verde em corrente.